Olá, nós vamos conhecer agora a história da cidade do Rio de Janeiro, segundo seus moradores. O Rio de Janeiro é o maior destino turístico do Hemisfério Sul. Se todos os caminhos levam a Roma, todos os tiros levam ao Rio. O Rio é também sede da Vale e da Petrobras, duas das maiores empresas do mundo em superfaturação e desvio de verbas. A cidade possui o segundo maior polo de pesquisas do Brasil. Lá foram criados o Arrastão, o Sequestro Relâmpago e a Falsa Blitz. Mas nem sempre a cidade foi esse berço de indústrias e tecnologia. Por volta do ano 1000, a região onde hoje é o Rio de Janeiro foi habitada por índios vindos da Amazônia. Apenas mais um grupo indígena conseguiu se espalhar da Amazônia pelo Brasil, a Banda Carrapicho. A Baía de Guanabara foi descoberta em 1502 e coberta a partir da década de 90. O descobridor da baía foi o português Gaspar de Lemos. Nessa época, o Rio de Janeiro não tinha nada além de areia, terra, praia, índios e um supermercado Guanabara. Os portugueses encontraram esses primeiros cariocas seminus ou pelados, tradição mantida até hoje por muitos moradores. Em 1555, os franceses chegaram, se aliaram aos Tupinambás e tomaram a região. Mas os portugueses, aliados aos Temiminóis, se fortificaram no Morro Pão de Açúcar e expulsaram os franceses. Esse evento marca um dos patrimônios culturais do Rio, a briga entre facções pelo controle de um morro. Em 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou a cidade São Sebastião do Rio de Janeiro. A partir daí, a cidade foi se expandindo e recebeu muitas pessoas. Para Estácio, bastava ter dinheiro que entrava. No século XVII, com 30 mil habitantes, o Rio de Janeiro era a cidade mais populosa do Brasil. Hoje em dia, 30 mil é o número de pessoas em cada ônibus da cidade. O Rio cresceu, pois estava em uma posição estratégica para receber investimentos. Plantações de café no Estado e ouro em Minas Gerais fizeram o Marquês de Pombal transferir a sede da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. O começo do século XIX marca a vinda da Corte Real Portuguesa para o Brasil e as primeiras piadas de Manuel e Joaquim. Nessa época, foram construídas a Academia Militar, a Escola de Belas Artes, a Biblioteca Nacional e mais um supermercado Guanabara. Em 1822, dois acontecimentos marcam o Brasil, a Independência e o Aniversário Guanabara. O Rio virou capital do Império e ganhou muito dinheiro com a agricultura na região de Campos. Essa região, que enriqueceu o Estado, séculos depois enriqueceu só a família de um garotinho. No final do século XIX, mais dois acontecimentos marcam o Rio de Janeiro e o Brasil. A Abolição da Escravidão e a Proclamação da República. Os dois eventos foram comemorados com uma festa de aniversário no Guanabara. Mas, nessa mesma época, a cidade começou a decair por conta da desvalorização do café durante a República Velha. No próximo vídeo, nós vamos conhecer a história a partir do período da República, onde o Rio mergulha em febre amarela, cólera, varíola, pobreza, violência, praga, dengue. E aí sim, se torna a Cidade Maravilhosa. Até lá, eu espero vocês no Teatro Miguel Falabella para o show de stand-up Bullying Art, o show de stand-up mais pesado do Brasil. Sexta, sábado e domingo, de 30 de junho até 30 de julho, data que marca mais um aniversário Guanabara. A gente se vê lá. Tchau. 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 Tchau.